Sindiposto entra com recurso contra a ação do PROCON que determinou a redução do preço do álcool e da gasolina. O sindicato dos empresários alega prejuízo com a decisão da justiça. Para a defesa do Sindiposto, o procedimento administrativo instaurado pelo PROCON é ilegal. A decisão é ilegal porque cria uma situação de difíceis prejuízos para os postos, caso eles venham comprovar na justiça que eles agiram de forma correta. O recurso foi protocolado hoje no Tribunal de Justiça. A expectativa do sindicato dos donos de postos é que o documento seja julgado até o final da tarde de amanhã. Caso a decisão seja favorável, eliminar que determinava que quase 100 postos da capital retornassem o preço do etanol e da gasolina para os valores praticados no dia 23 de julho, sob pena de multa diária de 5 mil reais, perde o efeito e os preços nas bombas podem voltar a disparar. Nos dias 4 a 6 de agosto, os fiscais do PROCON Goiás visitaram os 97 postos de combustíveis demandados na ação civil pública para constatar se a decisão judicial está sendo cumprida. Os fiscais constataram que 26 postos cumpriram integralmente a decisão. 37 reduziram os preços, mas não comprovaram se a redução equivale aos preços praticados antes do aumento. E os outros 34 postos descumpriram a decisão da justiça. O consumidor que viu os preços subirem da noite para o dia está preocupado. Para mim está alto. Eu acho que o preço mesmo tinha que ser abaixo de 3 reais. O Sindiposto vai recorrer da decisão de baixar o preço porque está tomando prejuízo com esse valor. O que o senhor acha? Nós vamos tomar prejuízo também.